Muitos fatores influenciam a idade em que a mulher vai entrar na menopausa. Um desses fatores é a genética. No Brasil, a média de entrada na menopausa nas mulheres é 47 anos, mas algumas entram mais cedo e outras mais tarde. As questões genéticas influenciam cerca de 50% dos casos de menopausa precoce. Algumas mulheres, por exemplo, têm mutações de genes que atrapalham o reparo do DNA ou que simplesmente fazem os óvulos envelhecerem mais rápido. Agora, o estilo de vida também influencia a entrada na menopausa. Dietas muito ricas em gorduras, pobre em fibras, pobre em vegetais, pobre em frutas estão associadas à menopausa mais precoce. Hábitos também de fumar, mulheres que vivem de dieta e que têm perdas bruscas de peso, que fazem exercício físico muito pesado, que levam a uma diminuição grande dos níveis de estrogênio, também podem entrar mais cedo na menopausa. Por isso, adote um estilo de vida saudável como um todo. Precisando de ajuda, marque aqui a sua consulta. Eu vou deixar um link abaixo.